Muito bem, vamos anular o impeachment da Dilma, vamos devolver o mandato e vai fazer a história recuar, andar pra trás, teremos dois presidentes, vamos tirar a Dilma lá do banco dos BRICS, trazer ela pra cá, entendeu? Que é isso, onde já se viu, será que é isso que está em curso? Hum, acho que não, mas de qualquer modo falemos a respeito, tá aí, é um bom assunto pra gente debater, vamos lá. O PT oficializou ontem um projeto que propõe a anulação simbólica do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no dia 21, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, manteve a decisão de arquivar uma ação de improbidade contra a ex-presidente sobre o caso das pedaladas fiscais, o tema embasou formalmente o processo de impeachment no Congresso em 2016, No documento, o partido afirma que, aspas, o objetivo é reparar passado recente ao corrigir um dos maiores equívocos jurídico-políticos perpetrados contra uma mulher séria, honesta e dedicada à causa pública Dilma Rousseff, quando injustamente ele foi imputada à sanção de perda do cargo de presidente da República. Olha aqui, direitistas estão muito bravos, mesmo centristas, etc. Eu trato disso com uma tranquilidade absoluta no que diz respeito a opinar, não é? Porque eu apoiei o impeachment da Dilma. Eu apoio o impeachment da Dilma, em primeiro lugar eu estava convencido de que a pedalada tinha acontecido. E eu não estou mais e não estou falando isso agora, eu já disse isso faz muito tempo. Agora você vai rever tudo, não, mas é que não aconteceu mesmo. É que não aconteceu mesmo. Pegar um período em que, de fato, tinha, neste período que não tinha terminado o exercício ainda, uma contabilidade ali que podia ser questionada, mas se o exercício estivesse terminado, as coisas voltariam ao seu eixo e pronto, e a pedalada não tinha acontecido. Esse caso é complexo, requer um entendimento complexo. Um impeachment acontece, e isso eu já falei para todo mundo, tive um encontro com a Dilma, não faz tempo, externei esse raciocínio. Um encontro que eu digo foi um almoço, fui convidado por um amigo dela, fui, foi uma conversa excelente. Mulher culta, agradável, no trato, mal falamos de política. O que houve ali foi, e é esse ponto de vista que eu tenho externado, a Dilma perdeu condição política de governar, e a perda da condição política de governar se revela com o fato de que ela não tinha nem um terço, porque se ela tivesse um terço da Câmara para segurar o processo de impeachment, ela teria segurado. Quando um presidente não tem um terço da Câmara, e depois não tinha um terço do Senado, governar se torna muito difícil. Então, o impeachment tem uma dupla face. Tem uma face que é jurídica, é preciso ter um crime de responsabilidade. E tem uma face que é política. Se ele não fosse político, Volio Beni, não passava pela Câmara, certo? Se o crime de responsabilidade, se a abertura do processo tem que passar pela Câmara, tem que ter dois terços da aprovação da Câmara, é sinal de que o critério é político, não é mesmo, Larissa? Desde que haja o crime de responsabilidade. Agora, o crime de responsabilidade, na verdade, não aconteceu. Ah, mas, tanto é que quando se falou em processo por improbidade, em razão do crime de responsabilidade, não se achou improbidade nenhuma. Ah, o crime de responsabilidade aconteceu, a improbidade é outra coisa. Tecnicamente tem suas distinções, mas o fato é que, para que tenha improbidade, é preciso que tenha irregularidade contábil ali. E não se achou, no fim das contas. Isso muda alguma coisa na política brasileira? Não muda nada. O que o PT está querendo é uma reparação simbólica. Como isso depende de projeto, depende do Congresso aprovar, eu nem sei se eu entraria nessa se fossem eles. Eu acho que já está suficientemente evidente de que não houve. E talvez não precisasse desse estresse político, que é claro que vai gerar algum. Tendo a chance, inclusive, de perder. Acho que a reparação tinha de ficar na esfera política e pronto. Mas eu não sou petista, eu não sou do PT e reconheço o direito que os partidos têm de fazer a sua luta política. Está claro? Acho que está. É isso aí.